Beleza aí? Obrigado, 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 obrigado. Opa! Stopa! Beleza! Então vamos começar logo. Tudo bem aí? Beleza? Todo mundo? Maravilha? Hoje estamos na correria aqui. Fala aí, Chica. Está tudo beleza com você e tal? Maravilha? Fala, Pedrão. E aí, turma? Beleuzinha? Tudo a pampa. Tudo a pampa, né? Beleza? Chica, foi tudo bem em casa aí no fim de semana? Aí você saiu correndo daqui, né? Está meio prejudicada, né? Cara, nem te conto. O que aconteceu? Fala aí, mulher. Você lembra que eu saio vazada no sabadão? Lembro, lembro. Coisa estava braba, né? Só. E aí? O que foi? Nossa, o bicho pegou. Pegou mesmo? Maior sufoco da treta. É. Não deu tempo de chegar em casa, é? Tive que dar um stop no bote do serelepe. Justo no bote do serelepe? Somente maluco. O bagulho zoou feio e tal. O que aconteceu? Pegou que eu tive que passar um fax pra Sabesp. No, no, lá no ar. Isso de estampar a panela, trincar a porcelana. Ou seja, dá um vape-te-vupe-te, né? Maluco, o negócio foi punk. É, né? Imagino. E aí? Entrei a milhão no bote do serelepe. Entrei rapidão no mictório. Ah, mictório limpinho e tal. Limpinho. Aquilo estava mais sujo que bunda de porco. E aí? Já entrei patinando, derrapando e tal. Nossa. Fui me segurar na parede. Ela estava toda marrom, cheia de resíduos humanos. Se é que você me entende. Entendo, entendo, entendo. Fiquei até vesga pelo cheiro da bagaça. Tá, mas deu pra fazer a operação e tal? Bom, depois de realizar a operação, descarrego do que me prejudicava. Fui me limpar e tal. Foi se limpar e tal. E aí, né? Tudo beleza e tal. Papelzinho lá. O vulgo patoba estava beleza no esquema e tal, né? Claro que não, né? Não estava. Não tinha nada lá pra... Pra dar uma raspada. No chão tinha um jornal com uma foto do Mike Tyson lutando com o Holyfield. Puta, que embaçado. E aí? Eu tinha que escolher entre o Tyson e o Holyfield. Que situação. E aí, o que você fez? Escolhi o Tyson mesmo pro sacrifício, né? Fazer o quê? Botou o Mike Tyson no sacrifício. Bom, mas deu certo e tal, né? Aí, beleza e tal. Quando eu já estava em condições de sair do Mictório, percebi uns caras querendo ganhar meu skate. Opa, ganhar o seu skate? Deixei do lado de fora da casinha, pois a bagaça era muito apertadinha, quase não cabia nem eu mesma. Ah, deixou o skate do lado de fora do Hora Veja lá? É? Ixi. Os caras querendo ganhar essa skate, Chica? Mas quantos caras que era? Era três cururo com cara de bocó. E aí, o que pegou? Eu disse, larga isso daí agora. Ó, e aí? Um deles falou quem tá mandando. E aí? Eu disse, euzinha aqui, Chica Franqueira. E aí? Eles racharam o bico. Racharam o bico? Uma falta de respeito. E aí? O que que aconteceu? Parte pra cima, foi só voadora, rabo de arraia, pescoção, tapa nos coco, etc, etc, etc. Ui, fechou o tempo mesmo? E os caras? Tão correndo até agora, rá, 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 rá. Oi, a Chica, vou te contar, Chica. A Chica é valente, hein? Comigo é assim, escreveu, não leu, é burrão mesmo. Ai, tá bom. Meu Deus do céu. Mas, bom, tá tudo bem então, né? Recuperou o skate e tal, né? E aí tá tudo beleza então agora, né, Chica? Hoje tô a pampa. Tá. Então tá bom, né? Isso daí se liga na parada. Ah, então vamos lá. É... Ô, Chica, o que que nós vamos ter no vídeo hoje aí, filha? Fala aí pra mim. Hoje vamos ter uma banda de metal alemão, uma canadense, uma americana, dois cabra bom que cantaram no iron, sendo que um ainda canta, um outro menininho que foi vocal do Sabazão. E também é a maior banda da terra dos cangurus de todos os tempos e, por último, uma banda sensacional de Curitiba, nossos trutas aqui da casa, quem será Pumba? Quem será Pumba, né? Eu acho que eu já sei quem que será que Pumba, viu? Ahn... Quer ver uma coisa? Olha lá, ó. Vamos botar um somzinho aí, ó. Olha os menininhos aí, ó. Hã? Grande Motorrocker de Curitiba, nossos amigos, né? Marcelos e companhia, né? Motorrocker, tá? Hoje vai ser o... A nossa base aí vai ser o Motorrocker hoje com o primeiro disco deles, tá? Beleza? Então é o seguinte, pessoal. Vamos começar aí. Vamos mostrar aqui os playzinhos que a Chica já tava falando, né? Então vamos lá, ó. Primeiro aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Sinner, né? Banda alemã. Banda do Matt Sinner, né? Formado em 1980, tá? Esse aqui é o oitavo play do Sinner. Lançado em 1998. Olha a capa aqui, ó. Hã? Olha o menininho aqui, ó. Hã? Muito legal. The Nature of Evil, o nome do play. Tá bom? Beleza? Sinner. Outro descanso aqui, ó. Outro clássico aqui, ó. Exciter, né? Heavy Metal Canadense. Formado em 1980, tá? Esse aqui é o terceiro play, Long Live the Loud. Lançado em 1985. Exciter, beleza? Outra bandaça. Aqui, ó. Exodus, né? O Exodus, tá? O Exodus formado em 1979. Banda de Thresh Metal norte-americana, né? Esse aqui é o quarto play do Exodus. Lançado em 1990. Impact is imminent, tá? Beleza? Classicão. Olha que capa legal, cara, ó. Massaroca, né? Beleza, Exodus. Ó aqui, ó. Menino que cantou no Iron Maiden aqui, ó. Blaze Bailey. Segurou o rojão, né? Cantar no Iron, tá? Blaze Bailey, que começou a carreira dele em 2007, né? Inglês e tal, certo? Esse aqui é o sexto play do Blaze, né? Lançado em 2018, né? The Redemption of William Black, tá? Blaze Bailey, ex-vocal do Iron. E aqui o eterno e atual vocalista do Iron, né? Bruce Dixon. Esse aqui é o período que ele tava fora do Iron, né? Tattooed Millionaire. O primeiro disco do Bruce. O Bruce começou a carreira solo dele em 89 e tal, né? Esse disco aqui, ele é de 1990, tá? Inclusive tem... Lembra dessa... Ah lá, aquela faixa Alde Young Dudes. Acho que o Bowie, né? Que ele fez uma cover e tal, né? Muito legal isso aqui, ó. Gypsy Road também tem aqui. Bruce Dickinson, grande vocal, um dos maiores vocalistas da história do rock, do heavy metal, né? Tattooed Millionaire. Lembrando que vocês estão ligados aí que tudo isso aí tem no site da SoWatch, né? Muito bem. Então vamos aqui também, ó. Ozzy Osbourne, né? Ozzy que tinha saído do Sabá e tal, né? E começou a carreira dele em 1980, né? Esse aqui é um disco ao vivo do Ozzy lançado em 2002. Live at Budokan. Olha os classicão aqui que o Ozzy canta nesse play aqui, ó. Mr. Crowley. O que mais? No More Tears, né? Road to Nowhere. Mama and Come Home. Crazy Train. Famoso trem louco e tal. Aqui, ó. Bark at the Moon. E fecha com a Paranoide, né? O classicão eterno do Sabá. Olha o Ozzy aqui, ó. Bum! E tal. Grande Ozzy. Muito, muito legal. Uma das maiores figuras, assim, da história do rock também, né? Olha os menininho aqui, ó. Caramba! Isso aqui é sensacional, hein? E C.D.C. Banda australiana, né? Banda genial, né, cara? Hard rock calcado em blusa, assim... Puta! Um dos maiores da história, né? Da Austrália, maior, né, cara? Power Age, né? Lançado em 1978. O quinto play do I.C.D.C. Se você levar em conta, evidentemente que teve aquela treta lá dos dois primeiros discos que saiu só na... Só na... Na Austrália e tal, né? Highway to Hell e o High Voltage, né? Beleza? Não, TNT e o High Voltage. TNT e High Voltage, né? É isso, é isso mesmo. Já chega mal, já fica até meio confuso de tanto... De tanta canseira no fim da tarde já, mas estamos aqui, estamos aqui, ó. Então, esse de C.B.L.E.za, Power Age, 1978. Digipec classicão do hard rock, né? Muito, muito legal. E aí os menininhos, tá vendo? Aí, beleza, ó. Opa! Ó! Legal, 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 legal. Moto Rocker. Moto Rocker. Banda genial, banda do Paraná, banda de Curitiba, né? Dos nossos amigos. Inclusive, eles... Eles viram e mexem, eles aparecem aqui na loja. A última visita que a gente teve do Marcelo aqui, acho que foi... Fim do ano passado, né? Acho que antes do... Pouquinho antes do Natal, se eu não me engano. A gente até gravou um videozinho aqui, né, Marcelo? Muito, muito agradável a... A... A visita de vocês, viu? Sabe que vocês estão sempre em casa, né? Tá bom? Beleza? Então, tá aqui, ó. Moto Rocker. Igreja Universal do Reino do Rocker. Né? O Moto Rocker, que é uma banda que foi formada em 1992. Esse aqui é o primeiro disco, né? Esse aqui é de 2006, né? Aí teve o outro, que é o Rock na Veia. 2010. E em 2014, teve o Rock Brasil, né? Sempre que eles lançavam, eles traziam disso aqui pra gente. Nossos irmãozinhos lá de Curitiba. Moto Rocker. Grande Marcelo e sua trupe. Tá? Isso aqui, inclusive, é a última versão que saiu remasterizada. Em alto relevo aqui a arte, né? Muito legal, tá? Valeu, moçada. Então, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje aí. Agradecer a todo mundo, né? Esses discos todos tem na Soulwatch e tal, né? Soulwatch que fica aqui no segundo andar da Galeria do Rock. Sala 366. Telefone da Soulwatch aqui é o 33621910. O WhatsApp aqui é o 963979968. Tem o Instagram, tem o Facebook e tal, né? Então, a gente pede sempre pro pessoal se inscrever no canal, ativar o sininho, né? Deixar um like lá se gostou do vídeo e tal, que ajuda bastante a gente. E vamos na sequência aí, né? E vamos em frente. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra aqui e tal. Deixa eu falar aqui. Pera aí, deixa eu parar um pouquinho aqui. Cadê ele? Só um minutinho, Marcelos. Vamos achar aqui a Chica. Chica, vambora então, Chica. Tá na hora já? Cadê você, Chica? Né? Tá aqui a Chica. Beleza? Vambora, Chica. Pedrão, hoje vou mandar um beijo pros cueca de plantão. Pros cueca de plantão? Então tá. Quem que é? Vamos lá. Um beijo pro André Gouveia. Vamos tomar um goró pro Alexandre dos Anjos, pro Murilo, pro Matheus, pro Rodrigo Gaúcho, o Bá, né? Marcão, meio dia, vai ter que me levar no bom prato pro Gútão. Pro Rafael Dantas e o pessoal da Ego Arbizans pro Tadeu. Seu cunhado de ouro pro Jesu é também cunhado de ouro. Alfedão, Marcão El Gringo, André Motorhead, Rodrigo Hino Imortal, João Messias Júnior. E pro Tói, ufa, aí também pra Mariana, Cissaripá, Belinha, Henrique, André, Cixegarim, ufa, deu caimbra na língua. Deu caimbra na língua? Deu caimbra na língua da Chica. Então tá bom. Chica, agora podemos ir embora então? Agora sim, Pedrão. Vamos rapar fora maluco e tal. Falou, turma. Em pé. Em pé. E? Long live rock in you. O quê? Long live rock in you. Tá com soluço, Chica? One more time? Long live rock in you. Certo, certo, beleza? Então vamos embora aí, pessoal. Obrigado por mais esse videozinho aí e tal, não sei o que lá. Opa, aí tá o motorrocker de novo. Entrou atropelando. Obrigado, moçada. Valeu. Obrigado a todo mundo aí pelo apoio, pelo carinho, pela paciência que estão tendo com a gente, tá bom? Grande abração pra todo mundo aí, tá? Valeu, moçada. Opa, aí tal. Valeu? So what? Tau! 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 Tau!